Existe um comprimento máximo para o cano de uma arma? Considerando que um cano maior melhora a precisão do tiro? E dentro da mesma pergunta, outra pergunta, porque faz parte, a gente está falando de cano aí, o que é a harmônica do cano? E aí, Apoinho, começando com você, o que você acha? Tem aquela questão, tanto tem os testes, se não me engano é o Provete, tem aquela questão de testes, de comprimento de cano, eu acho que isso aí já foi levantado em uma live uma vez, dependendo do peso do projeto, o comprimento do cano, ele é mais preciso. Aqui você está falando, existe um comprimento máximo para um cano de arma? Considerando um cano maior de precisão de tiro? É, aquela questão tem rifle, né? Aí você tem que especificar também a arma, já tem uns revólveres aí com cano de 12 polegadas aí, tem uns hunters aí, tem uns... A própria Taurus tem um aí que tem até tripé, eu não lembro aqui a referência dele. É o 460. É o 460. Tem um quebra-chama na frente e tudo mais e... Sem querer sabonetar, é um assunto ainda meio que eu ainda estudo, ainda leio. Eu creio que sim, dependendo de várias variantes, né? Peso de projétil, como é que diria, a munição não, a recarga, a carga, né? E seria isso. Realmente, a minha opinião fica muito limitada quanto... Essa questão de máximo... Tem a puma, que foi a puma do Marcílio, tem quantos polegadas? 24. 24 polegadas. Pois é, então esse comprimento máximo de cano de arma... E aí, Arada? Existe um comprimento máximo pro cano da arma? Considerando que um cano maior, melhora a precisão do tiro. Nesse princípio, ele não é verdadeiro. Senão, necessariamente, melhora a precisão da arma, aumentando o comprimento do cano simplesmente. Justamente por conta da sua segunda pergunta, que é o harmônico do cano. O harmônico do cano é a forma como ele vibra. Porque toda vez que você dá um disparo, acontecem duas vibrações em dois sentidos. A primeira é aquela que é mais... É igual a mangueira de água, né? Que ela faz essa oscilação. A segunda vibração que acontece é assim, ó. Sabe aqueles tiros de espingada de desenho imado, que ele sai o negócio assim, de baixo, e vai crescendo no cano até sair da boca? Ele tem as vibrações nesses dois sentidos. Isso compõe a harmônica do cano. Então, às vezes, por conta da forma como o cano vibra, você colocar um cano maior, ele não aumenta a precisão muito, pelo contrário, pode piorar. Existe o comprimento máximo do cano? Sim, existe o comprimento máximo do cano. Normalmente, o comprimento máximo do cano, ele vai dar muito mais por aspectos práticos do que por harmônio. A não ser que você esteja pelo de arma de tiro ao alvo, o tiro de longa distância. Porque o que determina o comprimento máximo do cano é a portabilidade da arma, né? Em primeiro lugar. Então, hoje em dia, eu acho que, para efeitos práticos, assim, para arma de tiro, os comprimentos maiores que você consegue em cano é 30, 32 polegadas. Que já é uma puta de negócio enorme. Se você pegar uma arma, uma espingada com cano de 30 polegadas, ainda que ela desmonte da báscula, cara, você tem um cano de 30 polegadas que tem que carregar esse negócio. Porque o case, ele tem que pelo mínimo uns 34 polegadas. Um negócio que começa a comprometer a sua praticidade. Porque o aspecto de balística, ele vem depois. Ah, porque o cano maior, ele aproveita o queima do pobra e você tem os caras, tipo, assim, que acabam comprando uma puma de 24 polegadas. Você vai dizer para mim que uma puma de 24 polegadas, ela atira bem melhor do que uma puma de 16 polegadas. Por causa de 8 polegadas de cano. Acelera mais o projeto? Possivelmente sim. Em 357 Magno, com certeza. 38. Eu tenho certeza que ele já vai começar a perder velocidade. Mas em 357 Magno, ele não ganha velocidade. Mas justifica. O que você ganha na parte balística, justifica o que você perde na maniabilidade da arma. Aí a pessoa que vai fazer a opção da arma, ela vai ter que fazer essa escolha. Ela que vai julgar, o Marcinho jogou, que é melhor, tem um de 24 polegadas. Se eu posicionar uma puma hoje, eu compraria uma linha de 16. Eu? No meu caso. Então, o cumprimento máximo com cano de arma, eu acho que é dado por aspectos técnicos, aspectos práticos, em primeiro lugar. Pelo que eu observo das pessoas, também a forma como elas fazem as suas escolhas. E os próprios só de canos, a escolha que eles dão pelo comprimento de cano. Então, se você fizer um apanhado mais imediato, eu tenho certeza que se pegar a military da CBC, as medidas que vendem mais são as medidas menores. Eu tenho certeza que a military que menos vende deve ser de 24 polegadas. A que mais vende deve ser de 19. Acho. Não, você não está errado, não. É assim. Não, mas é chute. Mas eu estou baseado nisso pela forma como as pessoas falam no clube de suas preferências e as armas que as pessoas aparecem com elas no clube. Então, você pega, por exemplo, a Paerigo. A Paerigo, eu tenho certeza que a Paerigo mais vendia, porque agora não vende para nenhuma, mas de olhar as pessoas comprando na loja, a Paerigo que mais vendia era de 8,5, não era de 16. Era 14,5, na verdade. E ainda tinha aquela de 5 polegadas que ela deveria chegar junto, assim, na de 8,5 para vender. Porque quando eu estava em loja vendo o pessoal fazendo as escolhas, quando chegou a primeira loja de Paerigo lá na Marte, eu estava lá. Fude olhar ela. Estava lá. E as pessoas indo lá fazendo pedido. A primeira que esgotou foi a de 8,5. Mas sim. Por muito pouco com relação a de 5 polegadas. As duas saíram muito rápido. Já de 14,5 ficou, ficou, ficou. Todo mundo que quis comprar de 14,5 conseguiu. Nem todo mundo que quis comprar de 8,5, já de 5 polegadas conseguiu. E eu vi isso. Então, a escolha do comprimento básico por cano, ele tem muito a ver, eu acho, com essa questão que as pessoas têm na cabeça. De você ter uma maneabilidade melhor. Ainda que você comprometa um pouco do desempenho básico com isso. Mas você tem um equilíbrio, vai muito do que a pessoa está buscando. É, eu coloquei essa pergunta, porque a gente teve com... Eu volto, eu volto explicando por que a pergunta estava feita. Não, porque assim, justamente era para dar essa resenha mesmo. Porque a gente conversando sobre isso, você está falando desse tamanho de cano da 9, né? Que é acima de 8, 9 polegadas por uma munição de 9 milímetros, ela já não adianta mais nada. Em vez de você ganhar potência, você vai perder. É igual você está falando aí do 38 numa de 24. Eu acho que nem tem, não sei. Eu vou fazer um... Vou falar igual a você. Eu não sei se tem Puma de 24. Eu sei que tinha Puma até 20. A Puma de... Não, a Puma 38 de 24. Eu acho que só tem... É, não, você lembra que você falou da Pum, da Pamp, né? Que vende mais a 19. Eu acho que a Puma também, ela só tem de 24 no 357. Eu não... Antigamente sim, é de 24 no 38. 38? Mas eu acho que no 38, eu acho que até 24, eu não sei se acelera tanto assim. Não, em 20 polegadas, ele já está perdendo velocidade. É, então. 28 é acelera até 16 polegadas, né? Ali pra cima, começa a perder velocidade. Então você não tem ganho balístico. Se você tiver ganho no balanço, talvez seja uma vontade. Ou se eu fosse pegar uma Puma hoje, eu pegaria ela em 38, pegaria ela em 16 polegadas. Eu. Mas eu não vou pegar nenhuma Puma. É, então. Eu vejo lá o pessoal que tem a de 16, ela é pequenininha, compacta, fácil de carregar, né? Você pega uma Puma de 24 polegadas, que nem você falou de arma grande, a calibre 36 daquele meu amigo lá, o cano tem 30, só o cano tem 30 polegadas. Agora é uma outra questão. O cumprimento de cano já tem uma outra dinâmica. Sim. Mas também não foge muito desse aspecto teórico que a gente está falando. é que a pingada ainda tem a questão do balanço, que conta muito na hora de você atirar com ela. Não que em arma arraiada não conte, mas conta muito menos que em arma de amaleza. Mas... É isso? É, então. Porque eu... eu vi você falando dessa parte de harmônia, né? Por isso que eu coloquei aí. E em relação ao cano mesmo. porque o cano eu acho que... Dependendo do... Porque essa parte do tamanho do cano, ela está mais voltada ao tipo de munição que você está usando. Para você ter aquele cano maior ou não. Eu já vi aí o fuzil 5.56. Pequenininho de 14, né? Acho que é de 14 que a gente viu lá na loja da Taurus. De 16. Lá na loja... É 10? Acho que é 10,5. É, eu sei que tem um bem curtinho, aí tem um intermediário e tem o grande. No calibre 5.56, que é um calibre que é um... que tem bastante pólvora ali para empurrar, eu acho que esse tamanho maior, você tem aí um alcance maior e uma precisão, né? Melhor. Estou falando de achismo também, porque nunca testei. Eu acho que aí o ganho seria maior. agora falando aí em 9 milímetros, 38, 357, aí não tem tanta diferença, assim, porque você não tem tanto propelente ali para estar empurrando isso aí numa velocidade tão grande aí que um cano maior vai fazer tanta diferença, assim. Ô, Valdo, vamos apimentar aí a discussão, coloca aí o comentário do Celso, às 23h20... É chato por caralho eu vou edificá-lo, atravessando. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos apimentar o recorte aí. Puta que pariu, velho. Eu tinha visto o Celso, eu tinha visto. Puta que pariu, é isso que eu não aproveito. Eu tinha visto aqui o Celso falando aqui, ó. Eu vou... Oi, fala, Arada. Não, fala, você está lendo o chat depois que eu apoio e deu essa atravessada. É, então, o Celso falou aqui, o cano... Na realidade, ele está fazendo uma pergunta, né? O cano mais longo melhora a precisão do tiro? Certeza? Que foi o que a gente discutiu aí, né? Que você falou aí o porquê, né? O que acontece? Por que você tem a impressão de que um cano maior melhora a precisão? Porque você melhora o alinhamento de mira. Então, se você tem um cano maior assim, você tem a alça e a massa que mira na ponta do cano, quanto mais distante a massa de mira por cada alça, você consegue fazer um alinhamento mais preciso. Então, por isso, você tem essa ideia de que o cano comprido, ele... é mais preciso. Mas, na verdade, é o contrário. Por causa do harmônico do cano, o cano comprido, ele tem... ele é mais sujeito à oscilação. Você sabe que você falando isso... O cano mais curto, na verdade, ele é mais preciso. Na verdade, é essa. é que, em termos práticos, na hora que você está segurando a arma, tem você que está atrapalhando a arma, você está... Porque a arma, ela faz o papel dela certinho. Você que atrapalha ela, né? Então, uma arma com cano mais comprido, ela é muito menos suscetível à atrapalhada que você dá nela. Começando pelo fato do alinhamento de cano. Mas, se você prender as armas numa morça, por exemplo, muito possivelmente, as armas com cano mais curto, elas vão ser mais precisas. elas vão agrupar melhor. Porque o cano, ele oscila menos. É simples assim. Se tem um cano maior assim, só o movimento de coletia assim, ele já interfere muito no resultado do grupamento. Porque a ONU, para a gente, parece que ele não mexe. Mas, na hora que ele vibra por conta do disparo, ele mexe. Ele faz esse movimento e faz esse movimento. Entendeu? Então, aí, falando nesse aspecto, então, o cano maior seria mais para eu conseguir atingir, fazer, atingir um alvo mais longe. Em casos específicos, sim. Porque você está otimizando a sua balística externa. Você está conseguindo mandar o projétil mais rápido do que você mandaria no cano mais curto. Então, consequentemente, você, em tese, conseguiria atingir um alvo mais longe.